Oi gente linda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma branca de neve super fácil de EVA, gente, vocês vão ver que ela vai ficar super linda. E assim, pra começar eu já cortei todos os moldes direitinho e lá na descrição do vídeo e no meu blog, no primeiro comentário vai estar o molde todinho, então é só passar lá no final do vídeo que vocês vão ter o molde direitinho pra fazer essa linda branca de neve, gente. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, tá bom? Eu vou começar a colar ele aqui e vocês vão ver que ela vai ficar super linda. Vocês podem colar com cola quente ou cola instantânea, tá? E vai dar super certo. Então vamos assistir o vídeo. Tchau. 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 Obrigado.